WIKI ZEE! Scutchu, chegamos! Está pronta? Temos que preparar a festa de aniversário do Maxwell, lembra? Scutchu! Ela não tá aqui! Eu tô me escondendo! Mas de quem você tá se escondendo, Scutchu? Oh-oh! Vocês me acharam! Tô ensinando umas brincadeiras pras Scutchibots! Como esconde-esconde e pega-pega! Querem brincar? Esconde-esconde! Pega-pega! Oba! Eu quero! Mas só depois! A gente tem que ir pro clube! O DJ e o Lupe já estão esperando a gente lá! A festa do Maxwell! Eu quase esqueci! Scutchibots pro compartimento! Depois a gente brinca! Vamos lá! Temos uma festa pra organizar! Vum! Feliz aniversário, Maxwell! Feliz aniversário, Maxwell! Vamos preparar a sua festa! Você não pode ver nada até a noite! Combinado, Rick! Vou até fechar os olhos! Mantido! Tá tudo bem! Uau! Tinha! 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 Musical, mas musical desde... Hum, eu sei lá. E ainda tem mais. Uou, uou! Adorei! Mas que lindo! A decoração de vocês ficou demais. Pessoal, vocês têm que ver a cabine de fotos. Venham, é por aqui. A minha cara é assim mesmo. Ela é exatamente assim. Tá bom, tá bom. E aí, quem vai cuidar das músicas? É o DJ? Eu? Acham que só porque meu nome é DJ, eu vou querer ser o DJ da festa? Acertaram. É? Oh, yeah! É? Demais! Já chega, deixa pra depois. Vamos precisar de comida. E refrescos. Ah, Luke, você já encomendou o bolo? Ah! O que foi esse? Um dos balões da festa se encheu sozinho e estourou. Ah, é verdade, Tute. Ele se encheu sozinho? É. E aí? Estourou. A gente vai ter balões que estouram sozinhos? Calma, calma. Tá tudo bem. Foi um balão que a Tute estourou. Eu não estourei, não. Mas se não fui eu, quem foi? Tem alguém aqui? Tá se escondendo? O que foi isso? Tenho certeza que tem alguém aqui. Mas eu não consigo ver. Ah! Porque ele é invisível. Acho que vou ter que capturar essa coisa invisível sozinha. Sei que você tá aí. Eu tô te ouvindo. Não, 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 nada de olhar. Só de noite. Não, 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 não. Tute. Não fui eu. Foi uma coisa invisível. Os fogos de artifício já eram. Como assim, Tute? Como um amigo invisível? Ele não é meu amigo. Mas invisível, ele é sim. Ah, inventei um amigo invisível uma vez. Seu nome era Willy. Ah, Willy. Você inventou ele? É, e espero que onde quer que esteja, esteja feliz. Entrega de bolo. Entrega de bolo. Ah, ele é válido. Oi, pessoal. Carregar esse bolo não foi nada fácil, mas eu tomei muito cuidado. Na curva, quase que ele... Ah, ah, ah. Eu tava falando do bolo cair e aconteceu. Essa não, o bolo do Maxwell. E lá se foi nossa festinha. Eu não sei o que aconteceu. Eu senti uma coisa passar perto de mim, mas não deu pra ver. É porque ela era invisível. Agora você acredita em mim? E se a Tute tiver certa? E se ela tiver um amigo invisível de verdade? Que tá tentando arruinar a festa? Ele não é meu amigo. Se for isso, nós precisamos impedi-lo. Antes que ele quebre tudo da festa. De acordo. Então você acredita em mim? Ah, eu acho que sim. Acredito sim. Moto amigos, informação! É, agora! Já indo embora, ou vindo pra cá, ou os dois, vamos nessa! Vroom! Vroom! Eu não vou limpar essa bagunça. Eu vou é comer esse bolo. Sigam aquela caixa! Ela fugiu! Ela fugiu! Lá está ela Isso aqui é a caixa, pessoal O que quer que seja isso, é rápido Mas não tão rápido quanto eu Chegamos! Vocês conseguiram pegar ela? Não tô vendo nada Ninguém tá É invisível, lembram disso? Não é isso, Lope, a coisa foi embora A Scutia tá certa, não tem nada aí Essa não! Ela voltou lá pro clube Vamos! Essa não! O que tá acontecendo? Não! Para! Se você é invisível, por que quer tirar uma selfie? Espera aí! Tá parecendo... Uma Scutibot! Uma Scutibot! Não é invisível! É só uma Scutibot! Tava brincando de se esconder! Esse tempo todo, ela só queria brincar! E dá pra desligar ela? Se conseguimos pegar ela, dá! Legal! Então vamos brincar de pega-pega com ela! Eu vou te pegar! Não vai escapar! É! Tá indo pra cabine do DJ! Não! Peguei! Que gracinha! Muito bem, Tucci! Certo, pequenininha? Hora da soneca! Agora que a Scutibot já tá aguardada, é melhor a gente se apressar e limpar a área da festa! Ai, mas que bagunça! É! E como os fogos de artifício já estouraram, a gente não vai nem poder fazer a surpresa do Maxwell! Talvez as botes possam ajudar! É uma ótima ideia! Já posso abrir os olhos, crianças? Tô esperando há um tempão! Feliz, feliz, feliz! Feliz, feliz! Oh, fizeram tudo isso? Pra mim? As outras motos já vão chegar, mas não víamos a hora de te mostrar! Olha só, Maxwell! E agora uma surpresa especial que fizemos pra você, Maxwell! DJ! Foi uma surpresa aí! Pai, essas linhas precisam ficar todas do mesmo tamanho! Obrigado, filha! Vou arrumar! Oh! Do lado do muro também tá faltando uma linha! Já sei! Eu posso pintá-la pra vocês! Sei exatamente onde pintar as linhas! Eu não sei, Escucho! Que tal você misturar a tinta? Mas eu sou uma ótima pintora! Bem, nós estamos precisando de alguém para varrer as pedrinhas da rua! Pode ser muito divertido! Ei, Escucho! Pode vir até a escola! Precisamos de você! Mais tarde, nos falamos! Oh! Oi, Escucho! O que aconteceu, galera? O que aconteceu? O que aconteceu? Peraí! O que aconteceu? Eu também cheguei aqui agora! Uau! A pista tá novinha em folha! É! Foi consertada! Mas ainda não pintaram as linhas! Henrique! A final da grande corrida de dez voltas não é amanhã! É! Mas com as pistas sem linhas não vai dar! Treinei tanto pra nada! Eu sei que poderia vencer! Pessoal! Eu tive uma ideia simplesmente incrível! Deixa! Vai, mãe! Deixa! Deixa eu ser a chefe da pintura! É uma pista, não é uma rua de verdade! E eu prometo fazer um ótimo trabalho! Por favorzinho! Vai! Eu consigo! Mãe, é sério! Bom, de fato, eu e o seu pai estamos muito ocupados com a pintura da estrada! Acho que a resposta é sim! Valeu, mãe! Eu vou começar agora mesmo! Opa! Calma, mocinha! Quem vão ser os seus pintores? Eu! 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 Eu acho que eles querem ajudar! Atenção! Rick e Lupe! Vão puxar os tambores de tinta! Por favor, sejam super mega cuidadosos, tá bom? Sou eu que estou no comando! Então a responsabilidade é minha! Não vou cometer nenhum erro! Será que isso foi um erro? Eu arrumo! Ah! Ei! Opa! E será que isso foi um erro? Ah, pessoal! Tomem cuidado! É sério! Então tá, escute! O que devemos fazer? Precisamos analisar a pista! Câmera azul, vai! Câmera azul, vai! Preparar os rolos e... No Steve! Um, dois, três, pintem! Um, dois, três, pirem! Um, dois, três, pintem! Um, dois, três, pintem! Um, dois, três, pintem! É! Zoom tástico! Tá funcionando mesmo! Um, dois, três, pintem! Um, dois, três, pintem! E... Prontinho! Prum! Conseguimos! Uau! As linhas ficaram incríveis! É! Foi divertido! Vamos fazer tudo de novo? Sem chance! Eu vou chamar a mamãe pra ela ver! Espera, gente! Temos que guardar os tambores de tinta! Espera, gente! Escute-o! Hi-há! Até puxando o tambor de tinta, eu sou demais! Eu vou te mostrar quem é demais! Prum! Uau! Prum! Prum! Ei, meninos! Parem com isso! Já estamos chegando! Pessoal, parem! O que foi, Escucho? Isso, sem dúvida, foi um erro! Pessoal, tem alguém chegando aí! Blip na área! Não sei por que alguém precisa de um cubo de gelo tão grande, mas pelo jeito alguém precisa! E aí? Por que eu estou aqui de novo? Que coisa esquisita! Tá tudo bem! Dá tempo de consertar antes que mais alguém chegue aqui! Uau! Lá vamos nós de novo! Gá! Gá! Será que é algum tipo de linha mágica? Ela vai seguindo... E seguindo! Aonde é que você está me levando, linha mágica? Gá! 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 Eu sei que os meus pais nunca mais vão me deixar ajudar de novo! Polícia passando! Abra o espaço, crianças! Guarda-bunker! Espera! As linhas! É claro que eu sigo as linhas! Dar o exemplo é meu dever! E o meu dever é entregar esse cubo de gelo gigante! E é isso que eu vou fazer! Código 12! Guarda gelado! Eu te ajudo, guarda-bunker! Hã? Ai, eu causei uma confusão! Não foi, não! Fui eu e o Lupe que causamos essa confusão! Sempre que tem uma confusão, eu tô lá no meio dela! É, mas eu tava no comando! Devia ter prestado atenção se faziam direito! Eu era a moto responsável! Eu sei! Mas todo mundo comete erros de vez em quando! E quando isso acaba acontecendo, a gente conserta! Não importa o quê! E a gente não pode consertar sem você! Tá bom, tem razão! Câmera zoom, vai! Não dá mais pra ver onde as linhas estavam antes! Mas já sei como resolver isso! Rick, pode ajudar o guarda-bunker? Mas é claro, líder da pintura! Lupe, DJ, sigam-me! DJ, apague essas linhas! Lupe, comece uma linha nova bem aqui! Tem certeza? Não tinha linhas aqui antes! Eu sei! Só confie em mim! Preparar e... Pintar! Um, dois, três, pintem! Um, dois, três, pintem! Um, dois, três! Guarda-bunker, eu posso ajudar? Ah, eu não sei, Rick! É um código 14! Policial preso na pedra pra valer! Bom, deixa eu ver... Será que é um código 54 ou um código 56? Vai ser o código do Rick ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Gancho fixante! Vai! Gancho fixante! Puxa! Quase lá! Quase lá! Oh! Código 14! Não! Código 13! Ah! Ah! Já estamos no código 12! Quase lá! Ah! Código 0! Ah! Guarda-nativa de novo! Pronto! Ficou ótimo! Viram? É uma rotatória! Ah! Obrigado, Rick! Um por todos e todos por um, guarda-bunker! Ah! 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 Fui salvo! Ah! Ah! Calma, rapaz! Chega de acidentes por hoje! Ah! Ah! Assim é muito melhor! Belo trabalho, escute-o! Obrigada, guarda-bunker! Mamãe! Papai! Ah! Recebemos seu chamado de emergência, guarda-bunker! Ah! Geralmente, emergências têm mais... Emergências? Podem cancelar o chamado, Hank e Ellen! O Rick já cuidou de tudo! Foi um prazer! E aí, vocês já viram o que a Scutio fez? Oh, uau! Que ideia incrível! Você fez uma rotatória! Olha, foi uma ótima ideia, Scutio! Mas teve um pequeno problema. Bom, um grande problema. Mas parece que você resolveu tudo! E foi uma líder de pintura inteligente e responsável. Verdade! Verdade! Hum, talvez possa ser a líder da equipe de pintura. Quero ajudar! Eu também! E euzinho! Vamos lá, galera! Vamos experimentar a pista nova! Vamos, Zoom! Ah, sei lá! Eu preciso descansar. Ser uma líder não é fácil. Eu acho que vou deixar pra quando eu for uma adulta. Mãe, pai! Acelerando! Mas eu quero jogar motobol agora! Quando eu tenho que esperar pra brincar, eu fico muito agitado! Só preciso ajustar um eixo. Não vai demorar muito, contanto que não tenha... Parece que vamos ter que esperar. Viu? Olha só! Tá acontecendo! Tô ficando agitado! Deve ter acontecido alguma coisa com o Maxwell. Vamos lá ver! Vrum! Maxwell, tá tudo bem com você? Você tá andando meio devagar. Tipo, muito devagar. Não, não é nada. Minhas engrenagens estão meio empenadas, mas eu tô rápido como uma scooter de bateria nova. Veja o... Desapareci! Virei um morrão! A gente tá te vendo! Que pena! Acho que as engrenagens empenadas estão me segurando. Não muito, mas só um pouquinho. Mas a gente pode ajudar, certo, pessoal? Mas é claro! Vocês têm certeza? Trabalhar numa oficina não é nada fácil. Tem bastante trabalho. A gente tá aqui pra ajudar. Só diga o que tem que fazer. O guarda-bunker veio aqui pro seu ajuste diário. Troca de pneus, um retoque na pintura, um descanso e um ajuste no guindão. Sem falar naquele bate-papo de amigo. Uh! Deixa essa parte comigo. Eu adoro um bom papo. Será que conseguem ajudar? Sim! Moto Amigos, informação! Só mais um pouquinho. Não se mexe. Escute, bots, vão! Aí! Ótimo! Agora baixem o guarda-bunker devagar e podem dar um sorriso. Acabamos de ajudar nosso primeiro cliente. Desse jeito? Vamos lá? Prontinho! Já acabou? Ótimo trabalho, Maxwell! Sempre ótimo! Ah, você pode agradecer meus novos ajudantes. Ah, eles fizeram um ótimo trabalho, mas acho que os sorrisos podiam ser maiores. Agora melhorou. Agora melhorou. Tchau, até mais tarde. Ah, não! Tô ficando agitado de novo. A gente pode ir pro parque agora? Pode! Mas é claro, logo depois que a gente ajudar todas essas motos. Aham. Esqueci que tinha tantas. Ainda bem que eu sou bom de papo. Brum! Eu vou apertar aqui. Ótimo! Levanta um pouco. Tá. Muito bom! É! Aham! Brum! Baixa! Perfeito! Pronto! Aí! Legal! Tá quase! Ai, meu Deus! Isso! Maravilha! Eu não acredito nisso! Scootibots, vão! Ai, meu Deus! Claro! Agora tá melhor? Sim, mas vamos depressa. Eu tenho que levar essas taxinhas pra biblioteca. Prontinho. Valeu, até mais. Taxinhas a caminho. Ufa! Bom, esse foi o último cliente. Agora a gente pode ir... Pra onde era mesmo? Pro parque. É, legal! Vamos lá! É! Isso! Ô, Jake, vem pegar a reciclagem. Será que meus ajudantes podem levar as coisas pra caçamba? Vamos, gente. Informação! De novo. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. E as minhas engrenagens já estão melhorando. Ah, qual é a engrenagem? Ah, qual é a engrenagem? Um pouco mais depressa. Pelo menos as minhas engrenagens estão funcionando de novo. Olá, Maxwell. Eu vim pegar a reciclagem. Eu estou na caçamba. O que você disse? A reciclagem está na caçamba? Tudo bem, então. Eu vou na caçamba. Eu vou na caçamba. Olá! O que você disse? Ai, eu tô aqui! Ei! Eu não acredito! A minha mãe e o meu pai constroem prédios e nem eles trabalham tanto assim. A gente já vai poder descansar. Logo que terminar. Só tem que pôr tudo na caçamba. Hã? Tinha uma caçamba aqui antes. Eu não acho o que eu imaginei. Eu não costumo imaginar caçambas. Maxwell! Ele não deve ter ido longe. Vamos tentar pelo rádio. Maxwell, responda, Maxwell! Responda, Maxwell! Rick, é você? Maxwell, não estamos achando a caçamba de reciclagem. Você sabe onde ela tá? Ah, é, eu sei. É claro. Eu meio que tô ajudando o Jake com a reciclagem do meu. E quando você vai voltar? Não, não sei. Quando voltar? Maxwell, você tá aí? Maxwell! Bom, parece que ele quer que a gente ajude um pouco mais. Agitado! Oh, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar mais. Até as minhas Scootbots estão cansadas. Tá tudo bem. Não tem mais clientes. A gente pode jogar motoboke. Se alguém mais aparecer, a gente diz pra esperar o Maxwell. Mas e se houver algum desastre gigante? O que poderia causar? Um desastre gigante? Saiam da frente. Tachinhas superfortes passando. Ah, eu derrubei as tachinhas. Era a única coisa que eu não podia ter feito. Peguei! Aqui! Cuidado! Maxwell, temos um 4-3-2. É um... tremendo desastre. Mas a gente acabou de começar a brincar. A gente disse pro Maxwell que ia ajudar hoje. Então é o que vamos fazer, certo? É! Vamos nessa! Vamos ajudar! Ha! Guarda Bunker, aqui é o Rick Zoom. O Maxwell tá... Ocupado, mas podemos ajudar. Rick, houve um grande derramamento de tachinhas. Várias motos estão com os pneus furados. Temos que rebocá-las pra oficina e consertar os pneus. Tudo bem, Guarda Bunker. Certo, gente. Vai ter bastante trabalho. Mas o Maxwell e toda a cidade estão precisando de nós. Acelerar e arrasar! Vamos nessa! Ai! Achei os remendos de pneu! Vroom! Perfeito! Vou começar a rebocar as motos. Vamos, Scootbots, por aqui! Vamos lá! Vroom! Vroom! Pra esquerda! Pra esquerda! Mais pra cima um pouco! Não, não, não! Desce, desce! Muito bem, Scootbots! ou não! Não! Ou! Tem um... Olá, Jay! Mas o que é isso? Não se preocupem, moto amigos, eu voltei! Clientes satisfeitos? Como você conseguiu tantas tachinhas nos pneus, Bleep? Eu tava lá quando aconteceu. Eu vi o cara que derrubou tudo. Mas foi você que derrubou. Isso. Eu me vi fazendo isso. Mas tá tudo certo. Que bom que ajudamos. E você pode voltar ao Maxwell de novo. Nem que seja pra conversar. Eu sou um poço sem fundo de conversa. Maxwell, você voltou! Houve uma emergência, mas a gente cuidou de tudo. Vocês, moto amigos, são incríveis! Teve muito trabalho, mas vocês não desistiram. Podem ajudar aqui na oficina sempre que quiserem. Agora, finalmente, vamos poder jogar motobol. E eu, finalmente, posso entregar o resto das tachinhas. Bleep, espera! É melhor irmos atrás dele. Tô ficando agitado! Vamos lá, moto amigos! Tchau, 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 tchau!